Games e mídia digital de PS3, PS4 e Xbox One é na Kratos Games. Caso você quiser os melhores produtos de PC e acessórios, você só encontra na GearBest. E tá procurando skins pro seu console? Passa na Pop Artes Skins. Links na descrição. Não são vocês mesmos que reclamaram que só tem Resident Evil 4 no canal? Eu sei que é a minoria, mas prepara porque começa agora a maratona de Outlast 2 no canal. E vai depender de vocês também, hein? Se o vídeo tiver mais de 4 mil likes, eu vou saber que vocês estão gostando e querem mais vídeos do jogo, beleza? E galera, antes de começar o vídeo, eu queria avisar que a loja Kratos Games me enviou o Outlast 2 pra eu trazer essa maratona aqui pra vocês. E quem quiser comprar o jogo, o link tá na descrição, ok? Então, sente-se aí, põe o headset e apaga a luz, porque hoje eu vou falar de um dos melhores games de terror da história. Mas antes, já deixa aquele like maroto no início do vídeo e se inscreve no canal, hein? Então, sem mais delongas, bora! Bom, primeiro de tudo, vamos às informações básicas a respeito do game. Ele é do meu gênero favorito, que é o terror psicológico. Mas MNAST, calma aí, velho. Eu sou um inscrito mais antigo e você sempre falou que curte mais o Silent Hill 2, cara. Sim, eu realmente gosto muito do Silent Hill 2, mas é por causa da história que mexe contigo, saca? É uma história bem comovente. Mas o Outlast 2, meu amigo, ele pega o terror psicológico, sabe? E leva lá pra casa do carolha, velho. É insano o jogo. Ele foi lançado no dia 25 de abril de 2017 e tá disponível pro PC, PS4 e Xbox One. O vídeo não vai ter spoiler, tá? Podem ficar tranquilinhos. E eu ainda vou fazer o enredo com spoilers dele, ok? Aguardem! Mas nada impede de eu falar um pouco aqui sobre o enredo, né? O protagonista é um jornalista chamado Blake. Jornalista assim como Miles do primeiro jogo, quem lembra dele aí? Bom, mas voltando aqui, o Blake e sua esposa Lynn foram de helicóptero pro deserto do Arizona pra investigar o assassinato de uma mulher grávida. No caminho, eles começam a fazer algumas gravações e do nada o piloto perde o controle do helicóptero e um acidente acontece. Na queda, os dois se separam. E aí, meu amigo, o jogo começa. O objetivo do Blake a princípio seria encontrar a Lynn, mas o que ele passa no jogo, cara, é muito mais que isso. Ele tá perdido numa baita floresta toda escura e só com uma câmera na mão. Em seguida, ele encontra uma aldeia, só que os habitantes dali não são bonzinhos não, muito pelo contrário. Se te pegarem, tchau, brioquim de Blake. E essa é uma das novidades do Outlast 2. O primeiro se passava num hospício. Agora aqui são florestas, vilarejos, igrejas e até numa escola. E por causa disso, agora são muito mais perseguidores. Dependendo do lugar que você for, o personagem pode ficar até cercado. Porque você pode topar com um na casa, pode topar com um na rua, com outro na floresta. E nesse meio tempo, você já encheu as fraldas, né? E eu nem vou comentar que agora a história tá bem mais bizarra. Envolvendo temas como religião, seitas misteriosas, pactos e outras coisas que impressionam bastante. E fazem você arrepiar até o pâncreas, velho. E tudo isso ainda combinado com um cenário horrível e muito realista também. Com corpos mutilados, corpos sem pele, órgãos espalhados pelo chão, rastros de sangue. É uma nojeira gráfica incrível. E eu não tô reclamando não, cara. É assim mesmo que tem que ser. Fora isso, o jogo tem uns famosos documentos, os files, né? Que contam mais sobre o que tá rolando ali. É sempre importante vocês lerem pra um entendimento melhor da história. Apesar dos conteúdos serem bem macabros. A jogabilidade teve um upgrade. Vários elementos foram mantidos e melhorados ainda por cima. E tem alguns novos também. Agora você pode abrir um menu e o jogo não pausa por causa disso. O Blake olha pra baixo e de um lado tem a quantidade de baterias que você tem. Do outro a quantidade de corativos. E no meio o menu da câmera. Ele tem uma câmera muito mais sofisticada que a do Miles. Então agora é possível gravar algumas partes, que você pode rever depois. É bem interessante ver essas gravações. Porque o protagonista faz alguns comentários em cima delas. Dando alguns detalhes a mais. A visão noturna foi mantida, é claro. Os cenários aqui são bem mais escuros que o hospício do primeiro jogo. E foi adicionado um elemento bem legal, que é o microfone da câmera. Assim você pode escutar ruídos, vozes e passos mais de longe. E isso é muito útil, cara. Pra saber se tem alguém dentro de alguma casa. Ou se algum perseguidor tá por perto. A dificuldade do jogo ainda tá ok. Claro que você pode escolher no menu principal. Mas você pode zerar o jogo de boa, sem muitas dificuldades. Tem muito mais lugares pra se esconder. Você pode até entrar na água também. Só que tem que tomar cuidado com a tiazona lá, mano. Porque se ela te pegar, ela faz isso. Então é melhor ela não te pegar, né? Continuando, a atmosfera do jogo é de tirar o chapéu. A produtora Red Burroughs fez um trabalho incrível. Você não fica sossegado um minuto no jogo, cara. Toda hora você escuta vozes e barulhos estranhos. E falando em vozes, esses moradores aí falam cada coisa, velho. E cada coisa sem sentido e bizarra. Que você fica até apreensivo. Mas isso tem a ver com a história também. Não é só pra dar medo. Ainda falando sobre a jogabilidade, o jogo não tem batalhas, assim como o primeiro. Então você só foge e se esconde mesmo. Além disso, o jogo tem os comandos básicos, como andar, correr, saltar, agachar e sesgueirar por alguns locais. A física é muito boa. Você pode pular de vários locais. Você pode empurrar também alguns objetos pra acessar outros lugares. No primeiro, você só podia empurrar armários pra bloquear as portas. E falando nisso, agora as portas têm ferrolho. E olha, isso pode te ajudar muito, mas pode te atrapalhar também, viu? Porque se alguém tiver na sua cola, já era. É alguns segundinhos que você perde destrancando, que ele pode te pegar e te matar. Outra coisa é que aquele lance de encontrar baterias pelo cenário foi mantido normal até aí. A maioria delas você precisa caçar mesmo, não tá tão fácil achar assim. O jogo ainda tem aqueles elementos de ir e vir. Claro que não é igual Resident Evil, mas tem locais que você precisa pegar uma chave ou ativar alguma coisa e voltar depois. E não podemos nos esquecer dos sustos, né? O jogo tá recheado deles, que me fizeram jogar o controle no chão algumas vezes. Além disso, a música que toca quando alguém começa a te seguir é insana, cara. E galera, por tudo isso, pela história macabra, pelo gameplay insano, eu considero que até agora ele é um dos melhores games de terror já feitos. Eu sei que tem aí The Last of Us, Silent Hill, Until Dawn e outros jogos desse estilo. Mas Outlast 2, cara, deixa o jogador tenso do começo ao fim. Eu gosto de todos esses games que eu citei aí, mas Outlast tem um espaço reservado na minha alma. Detalhe que por causa dos sustos, viu? A minha única crítica seria a movimentação dos inimigos. Eu acho que ainda tá meio travada pra um game dessa geração. Mas nada que atrapalhe assim a experiência com o jogo. A saga tá indo muito bem, obrigado. E é uma franquia que veio pra arregaçar. Ainda mais nesses últimos anos, que jogos desse estilo estão cada vez mais escassos. Mas, enfim. E vocês, concordam comigo? Comentem aí. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que ele é melhor que o primeiro? Ou preferem algum outro jogo de terror? Comentem aí, beleza? Não se esqueçam também de deixar aquele like pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, caso ainda não é inscrito. Se inscreva clicando naquele botãozinho vermelho de se inscrever. E ativa o sininho também, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Todos os links estão na descrição, tá? Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. Tchau.